Música Pereira Sota concluiu a investigação final para o caso José Bernardo, Nibé Desconfiamate e acela a detenção. Do resultado da investigação, Nibé Durantané, Provedoria de Direitos Humanos na Justiça, Nibé Desconfiamate e acela a detenção, Nibé Desconfiamate e acela a detenção. Categoria Administração LADIAG, subcategoria Sistema Controlo Lá Eficiente e Noeficaz, no Mós Atendimento LADIAG, Acontece Dune. Primeiro, Sistema Controlo Lá Eficiente e Noeficaz. Sistema Controlo Lá Eficiente e Noeficaz se membro polícia, Nibé Piquete, Sistema Controlo Lá Eficiente e Noeficaz se membro polícia, Nibé Piquete, também não resiste a identidade canária visitante Sistema Controlo Lá Eficiente e Noeficaz, mas acompanha o suspeito antissuspeito racotuí e acela a detenção. Recomenda geral que se pediu a gazota para o Comando Geral Penitelli, atufote medidas disciplinárias adequadas para o Comandante Penitelli Municipio dele, Ajunto Comandante no Membro Penitelli, Nibé Piquete, Halao Serniaknár e Halorong Ida, Fulano Sertembro Tinane, que responsabiliza para o caso de negligência estrutural, Nibé Piquete. Recomenda para o Comandante Geral Penitelli, atufote medidas disciplinárias adequadas para o Comandante Penitelli Municipio dele, Ajunto Comandante Penitelli, no Membro Penitelli, Halao Serniaknár e Halorong Ida, de setembro de 2022, atu responsabiliza para a negligência estrutural, Hira Cinebé, se recomete o de Icosma e resulta a Matabian lá com nevida e recebe a detenção. Já foi em força a resultado da investigação Matabian José Bernardo, Nibé Desconfiamate e recebe a detenção Penitelli que colhe, Provedoria Direitos Humanos na Justiça entrega quedas, relatório final, para o Vice-Ministro Interior António Armindo, no segundo Comandante Geral Penitelli, Matheus Fernandes. Com o novo caso, José Bernardo nem matane parte da Provedoria Direitos Humanos na Justiça, Lei e a Competência no Lei e a Focompetência atua a investigação. Pedregas Otamos, o Subacomando Geral Penitelli, atualmente Recursos Humanos Material no Financeiro, o de Melhora no Controlo de Aclitão, detido, xíra e acela a detenção. Ilar Guzmão, Tomeda Silva, Tiamén.